Hi2players E lá vamos nós Mais uma vez Dá uma brincadinha Já passei a aspirador na casa Vou lavar a luz Só tem um pote lá mesmo Dá uma jogada aqui em vários jogos Começando com Call of Duty Vários modos Tô testando essa arma aqui Type 25 Defibrillator Desfilador Já tem aquele detalhe ali Vamos ver o que temos de Vamos lá, King Pine Vamos lá Ah é, isso aqui é duo né É, não gosto muito de ser duo Vá Vamos lá Vamos lá É muito ruim sabe, ela tem o recuo muito alto sabe Olha Olha isso Olha isso Recuo muito alto Atira de longe Quero sentar o dedo não dá Quero sentar o dedo não dá Há Lá Vamos lá Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. 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 Tomei. Nossa. Você é na mão. Você é na minha mão. Nossa. É nas costas dele. Cara, ela tem um recuo muito alto. Tchau. 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 Ah Tinha que me tirar Nossa, tava do meu lado Não sei que tava lá naquele canto, não nesse canto Se ele corre pra lá, ele morre Se ele vem pra cá, ele morre Não tinha muito Se ele se mexe pra lá, ele morre Então ele tem que vir pra cá Não ia ter como ele fugir Porque eu tava aqui só esperando Não ia ter como ele fugir É hora Não ia ter como ele fugir Codindo um trap fan Mano crank it Agora o x1, não tô afim de x1 agora Não estou afim de x1 agora Não estou afim de x1 Não estou afim de x1 Nossa, pão de prata aqui, esqueci Eu tô jogando com a Type 25 Type 25, é Type 25, acho que é Type 25 Desfibrilator Type 25 desfibrilador É o nome em português Quatro bot Quatro bot Caralho Quatro bot Eu de player De equipar Desfibrilador Que coisa Não sei Que coisa É que eu já sei Tem que correr Fica muito rápido Olha, olha o que está Felicidade cara, fica mal O que é ali cara? O que é ali cara? O que é que é que eu queria fazer? Cara... ela tem um recuo muito alto Começa atirando baixo nela, daqui a pouco ela tá tration lá em cima Nossa, ela estava virando para cá, porque ela estava virando para lá. Olha isso. Comecei a tirar, subiu, está tirando para cima. Não consegui nem segurar a sequência. Não consegui. 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 eu gostei e ai? e ai? e ai? Até vou logar depois no scan Pra ver se tá lá tudo ainda Eu loguei domingo Domingo? É, domingo eu loguei e tava lá Vamos ver se tá tudo lá ainda Não raidaram Final de semana Vamos lá É ontem É que eu pensando que domingo tá muito longe Domingo foi ontem Tô viajando no dia Domingo vulgo ontem A minha stream Tem um negocinho de fazer pergunta ali no canto Negocinho azulzinho, laranjinha Routinho, sei lá Pra fazer pergunta Eu botei, só que eu não tenho certeza se tem ainda Tô junto a ponto, pode trocar Pra fazer pergunta Dê o bot da Twitch fala Dá uma olhada se tu consegue ver Se tem um render ali Render alguma coisa Renden alguma coisa É, tem um lucro de duas O X-Bone tem duas Fennec O X-Bone tem uma olhada se tem uma olhada se tem uma olhada se tem um Se tu consegue achar e mandar É um negocinho roxo ficar mais ou menos no canto da tela Caralho Caralho Eu te comento que até que... O X-Bone tem uma olhada se tem uma olhada se tem um Nada bem que eu consigo te virar pro lado Não, não é na parte de baixo Na parte da tela mesmo. Na tela mesmo? Na parte da tela. O que é isso? Na parte de cima, no canto, mais ou menos no meio da tela, onde tu vê o vídeo. Onde tem o meu vídeo, tem um negocinho do lado ali, o que correria? Hum, é verdade isso. Como é que eu vou fazer um negocinho? Não sei lá, deve ter também, não sei. Não sei lá, não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá, não sei lá. Ok. Ela sai na rua, contindo um trap funk, balança. Nossa senhora, demora para eu carregar isso aí. Sério que tá assim? Não tá travada a stream? Tá nem aparecendo para mim aqui a stream. Tá certo. Não carrega. Não carrega. Não carrega. Não carrega. Tem o meu mouse. Tem o mouse. Tem ou um combate. Tem ou Um cuidado. Tem ou umwriter. Tem ou um która... Tem ou umAgata-o... Tem ouro o Esto. Tem ouro, as oDS. Tem ouro! Tem ouro! HUNTER KILLER DRONE ON STANDBY TANGO DOWN! ENEMY DOWN! HUNTER KILLER DRONE DEPLOYED RELOADING! COVER ME! COOLSAIRE WITH ENEMY! TANGO DOWN! XS-1 GALIOT IS READY Ah, eu caí no chão. Nossa, cara tá ali, nada O que é isso? O que é isso? Eu não vou fazer isso, então eu não vou fazer isso Oito balas, será que mais oito balas eu mato um? Se a gente tiver morto? Travou? Travou. Show! Travou no último vídeo. Final de semana, ela vai na rua. Eu queria ver. Essa porra. Peguei. Não, moço. Toma, eu peguei. É boazinha, mas pra mim que ela tem muito recuo. Tem um recuo muito alto. Ela vai subindo e perde totalmente o controle. Tchau. 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 Tchau.